1, 2, 3, claquete! E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Per Gonçalves, estou aqui com o Vitor Zilli. E aí, pessoal! E o Zina Literária de hoje é muito especial, pois nós vamos falar de um dos maiores autores do século XX... Na verdade, século XXI, porque ele não viveu, mas enfim, as obras dele são atemporais. E nós falamos de uma adaptação da obra dele, a Revolução dos Bichos, pelo ilustrador Odir, que está dando muito orgulho, que é uma adaptação brasileira, que está sendo traduzida em diversos países, na Europa está vindo em peso, e isso é muito legal, porque é um livro aqui nosso. Nós vamos falar sobre George Orwell, e é um cara que teve muita coisa. Só que a gente já falou um pouco, brevemente, no nosso podcast no Zina Literária, sobre a Revolução dos Bichos, e agora nós vamos falar apenas sobre ele, um dos maiores autores do século XX. Para quem não conhece, o George Orwell, na verdade, era um pseudônimo de Eric Arthur Blair, que nasceu em 1903 em Mothiari, na Índia Britânica. E lá ele viveu um bom tempo, o pai dele trabalhava no departamento de ópio e do serviço civil. De lá ele ficou um bom tempo, ele serviu lá na Índia, e foi o que acabou, que ele se revoltou bastante, vendo a questão do Império Britânico, o imperialismo britânico. Mas antes disso, antes disso, ele nasceu em 1903, mas em 1911 ele foi com a sua mãe francesa e seus quatro irmãos para a Inglaterra de volta. Ele estudou em uma das, assim, ó, das escolas mais bem conceituadas lá. E aí depois, quando ele serviu, que ele foi para a Índia. Ele serviu quando ele se alistou na Polícia Imperial da Índia. E, na verdade, ele ficou cinco anos lá, porque foi tempo suficiente para ele aprender que o Império Britânico era bosta com o sistema indiano. Era pau no cubacaramba com os indianos. Para tu ver, qual era o nome do departamento ali do pai dele? Departamento de Ópio do Estado Civil. Sabe que não é uma coisa legal se teu governo tem um departamento de venda de drogas? E lá ele ficou, ele ficou bem revoltado. E, assim, depois a gente fala da questão como que ele era como jornalista e tal. Ele teve uma folga em 1927. Uma folga marcante para ele. Espero que não tenha sido a única folga que ele teve. Mas, enfim, ele teve uma folga em 1927. E aí ele falou, isso aqui é uma bosta. Eu estou apoiando um país que é muito pau no cu com os indianos. Eu nasci aqui. E é uma sacanagem, então eu vou largar tudo e vou virar escritor. E aí você pode argumentar, pô, ótima escolha. Porque naquela época os escritores eram valorizados. E ele vai se dar muito bem. Não. É lendo de engano. É lendo de engano. É tão bosta como você largar o seu trabalho hoje e falar, eu vou virar escritor. Pensa nisso. É uma pessoa sair do emprego estável hoje em dia e falar, vou viver na minha arte. Exatamente. E foi o que aconteceu. Ele ficou pobre pra caramba. Ele passou muita fome lá na Inglaterra. Foi nesse momento onde ele passou muita fome que aí ele teve algumas reflexões sobre como eram tratadas as pessoas de sociedade mais pobre. como era a situação social dos mais pobres. E aí isso é muito interessante. Porque ele viveu os dois lados. O que era ser um funcionário público do império. Sim. Até que ele foi estudar nos melhores colégios, nos internados maravilhosos fodelásticos da Inglaterra. Mas tem uma questão que o pai dele era sindicalista, não era? Não que eu seja ciente, mas seria mais estranho um cara que trabalha no departamento de ópticos ser um sindicalista. Uma vez teve uma galera falando, só que depois que nós pesquisamos sobre isso, eu fiquei, não faz sentido. Porque ele era o cara do governo. O que que levou... Porque tem gente que fala isso. Ah, não, ele era esquerdista porque o pai dele era sindicalista. Não, o pai dele não era sindicalista. Na verdade, o pai dele era da questão britânica. Ele foi começar a ter pensamentos mais ligados ao socialismo. Pensar mais no social. Quando ele realmente passou fome. Quando ele estava em um estado de pobreza muito grande. Ele começou a analisar, avaliar um pouco como era tratado os mais pobres naquela época. Sem falar do tempo dele na polícia imperial. Da Índia, onde ele, obviamente, ele estava lidando com o povo indiano. Que estava sempre na ferrada. Pobreza, exatamente. Sempre sendo oprimido, espancado e o caramba. Mas um pouco antes, ainda em 1922, quando ele estava ainda na polícia imperial, ele escreveu dois livros. Ele escreveu... Na verdade, eram ensaios que depois, muitos anos depois, foram publicados como livro. Que era Shooting an Elephant, Atirando no Elefante e O Enforcamento. E Um Enforcamento era o nome. Onde... Ah, e também tinha o livro Dias na Birmânia. Que denunciava a verdadeira face do Império Britânico na Índia. E, consequentemente, em todo o mundo. Então, você já entendeu porque ele publicou muitos anos depois. Mas, enfim. Depois de passar muita fome e tudo mais, ele conseguiu. Ele conseguiu o emprego. Ele conseguiu trabalhar. E aí, ele começou a trabalhar como jornalista, crítico, romancista. E aí, foi onde ele conseguiu publicar grandes obras. E, em 1949, aí ele publicou 1984. Que é um baita clássico que a gente tem que falar aqui, né, Vitinho? A gente ainda tem que falar que, na verdade, é o livro mais famoso dele. Que fala sobre... Ele mostra, na verdade, o livro, o personagem fictício, o protagonista. É um funcionário público que... É que ele relata opressões de um governo futurista totalitário. Então, ali ele já consegue aproveitar. Já leu em 1984? Eu li poucas partes. Eu também. Eu li só algumas coisinhas. Eu tenho no Kindle, mas ainda não terminei. E, logo em seguida, ele lança A Revolução dos Bichos. Ele critica várias coisas. Ele critica até ideias que ele admirou. Por quê? O que ele falou? Quando ele começou a trabalhar... A falar um pouco mais da questão do socialismo e tudo mais. Ele trabalhou com grandes pensadores e escritores da ideia socialista. Ele falou que admirava demais o trabalho de diversas pessoas. Ele teve um desenquanto na questão da União Soviética. Que era o que ele criticava fortemente. Não só a União Soviética, como outros países também que trabalhavam com isso. Mas aí ele falava... Tornei-me pró-socialista, mas por desgosto com a maneira que os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. E aí depois, quando começou a questão autoritária ao extremo também de governos ditos socialistas, e aí ele também seguiu a crítica. Seguiu criticando fortemente porque ele estava tão igual que ele já estava criticando que era o autoritaísmo. E aí ele chega com a Revolução dos Bichos. Vamos falar um pouquinho, brevemente, da questão da Revolução. Onde os animais querem fazer uma revolução para não serem mais maltratados pelos humanos. Então tem todo um jogo muito bem escrito. Aí começa com um porco, que é o mestre deles, o União, já meio falecendo. Ele cria leis muito bacanas, respeitosas. Só que ele falece, e aí os sucessores deles... Cria uma classe de porcos, que basicamente seria uma alusão ao partido, como disse, da União Soviética. Que monopolizam o poder e viram uma classe de sanguessugas sobre o resto dos trabalhadores, que são os outros animais. Exatamente. E é uma maneira muito lúdica, muito bem tratada, como ele conseguiu reportar isso aí. E que eram as críticas justamente a um governo que ele criticava direto. Tanto esse quanto o fascismo. E ele tem alguns artigos e textos do próprio Orwell falando a identificação do fascismo. Muito interessante, muito interessante mesmo. Ótimas críticas. E aí é isso que eu acho bacana. Porque assim, depois ele ficou muito bem conceituado como escritor, como jornalista, crítico. Mas uma crítica muito forte dele é que ele não gostava de ser incluso nos termos intelectuais. Ele não gostava de ser classificado como intelectual, mas infelizmente ele era daquele meio. Ser incluso na classe intelectual sempre vem com uma distinção de uma certa arrogância, de um classismo. Total. E sendo que, na verdade, muitos intelectuais daquela época eram uma galera de uma classe mais altinha, que daí ele tem um teor, eu posso ser um crítico, eu posso julgar alguma coisa. E aí sim, e é o que ele não gostava do meio onde ele estava inserido. Mais algumas curiosidades, Vitinhos? Ainda, na verdade, a gente pode até falar que teve um salto agora no número de vendas das obras dele. Verdade, verdade. Foi a questão do Trump, agora em 2017. Em 2017, quando o Trump foi eleito, isso é muito interessante. Quando o Trump foi eleito do 45º presidente dos Estados Unidos, em 2017, o livro 1984, cara, ele aumentou as vendas, de acordo com as editoras norte-americanas. Chuta. 5 mil por cento. 10 mil por cento. 5 mil, acho que foi ali na questão do Snowden, né? Um pouco... Mas, cara, 10 mil por cento de vendas, cara. É muita coisa. Só com a eleição do Trump. Acho que a eleição do Trump foi... A Amazon fez a festa. Pra ter uma ideia, na verdade, o livro, ele estava na... A posição que ele estava no ranking de vendas antes, era a posição 12 mil... Oitocentos e lá vai pedrada. Por aí. E, tipo, depois da eleição, ele foi parado na posição da centésima octagésima quarta. Não, essa aí foi em 2013. A questão do Snowden. A questão do Snowden? Sim. Em 2013, o livro, ele aumentou 6.888%. Quando deu aquela questão do Edward Snowden, do Glenn Greenwald lá, cara, também vendeu pra caramba. Foi pra... Centésima octagésima quarta. Perfeito. Olha aí, como você sabe falar muito bem, assim, essa posição. Olha só. Mas esse aí foi o livro solo. Se eu não me engano, depois teve o livro que era, tipo, ah, vem dois. Vem 1984 e a Revolução dos Bichos. Esse foi pra... Décima primeira. Décima primeira. Porque, obviamente, a galera vai, ah, tem dois livros juntos, vamos comprar esse aqui que é melhor comprar o solo. Galera econômica. E aí foi pra décima primeira. As vendas bombaram. E é muito interessante esse comportamento. Até vou perguntar a tua opinião. O que tu acha justamente desse comportamento de uma sociedade como um todo, que quando vem algo como a questão ali da espionagem, já que já é ligado, a questão da espionagem logo depois, todo o escândalo que teve na eleição de 2017, por que tu acha que tanto em 1984, quanto a Revolução dos Bichos, ele sobe as vendas? Olha, Pedro, eu acho que é uma questão bem simples. Quando um líder aqui, sendo ou não autoritário, pra deixar a questão mais ampla, não só o Trump, não só o Bolsonaro, não só o tatatá, não sei se tá? Sim, sim. Deixar uma coisa bem ampla, quando um líder acusado de autoritarismo chega ao poder, é natural que acusações de ditadura, de autoritarismo, de compor o cara não ser presidencial, vão atingir ele e que, inevitavelmente, as pessoas vão procurar obras que falem sobre esse assunto. E por ser tão bem conceituado como a crítica ao totalitarianismo, o George Orwell vai ser mencionado e isso vai levantar as vendas. Ele preferia, ele não gostava de ser chamado de intelectual, por causa da questão da classe, ele preferia ser chamado de escritor político. E ele sempre falou isso, que quando ele ia escrever, ele não queria fazer uma coisa artística. Ah, você escreve uma obra. Não, eu não quero falar que eu escrevo uma obra artística ou alguma coisa, eu quero fazer uma crítica. Quando eu vou escrever, eu não quero fazer algo artístico, eu quero fazer uma crítica muito bem construída e agregada ali no contexto do enredo da história. É isso, ele fazia isso muito bem. E ele também tinha aquela crítica à vida ordinária, né? Os vídeos, ele costuma apresentar cenas das pessoas trabalhando igual um brasileiro médio, ou seja, trabalhando altas horas com dificuldade e, tipo, às vezes não tem tempo pra família, pra prazer e se ferrando um monte pra ter uma vida mediana. Pra quem não entendeu, vida ordinária não é que ele estava julgando alguém, ao contrário. Ele criticava justamente porque ele queria melhores condições sociais. O que ele falava de vida ordinária é bem isso que o Victor falou. Era o trabalhador ali que trabalha muito, às vezes até em mais de um emprego. Sem educação, sem perspectiva de aumentar na vida, sem aproveitar o tempo com a família, sem ter lazer. É uma coisa que ele criticava bastante, assim, como ele tinha pena de que não poderia ir aos lugares e aproveitar a vida com lazer. Era muito bom. E aí ele faz. E eu acho muito legal que outras obras, sejam musicais, até o Pink Floyd homenageou no álbum The Animals, várias outras obras artísticas, quando trabalha alguma coisa política, não só sobre o autoritarismo, uma crítica política, como ele cita um Orwell. E não só de esquerda ou de direita, ou de cima, de baixo, aleatório. Não. No geral, homenageia um Orwell. Como ele foi um cara que teve presente em diversas críticas, eu acho isso muito massa. Acho que a gente conseguiu embasar bem, né? Acho que a gente deu um resumo bem razoável da vida dele. É, não. Eu acho que é isso. Quem tiver mais curiosidade sobre o autor, comenta aqui no YouTube, no Facebook, enfim, aonde você estiver vendo, que nós vamos buscar e nós vamos falar. Nós já queremos falar também sobre o HG Wells e muitos outros escritores. Se você tem um escritor que gosta muito e quer que a gente fale sobre a vida dele, bota nos comentários que a gente vai pesquisar. Se a gente já conhecer também, fazemos com muito mais prazer. Enfim, espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco mais desse fabuloso, autor que é o George Orwell. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado. Em breve, estamos de volta com mais um Zena Literária, mais um episódio de Pesco Podcasts aqui toda semana no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts. Enfim, muito obrigado a você que viu. Um forte abraço, um beijo e até mais.